bora meu povo tamo junto fé em deus e pé na taba saindo aqui para mais uma luta com fé em deus pegar um resto do gado do dallas tá solto no mar tem um bocado pegado já graças a deus vamos pegar o resto e sempre que você for com a luta tem que ter fé em deus tem que ter coragem é como diz o ditado popular do matuto tem que ter determinação e graças a deus nós temos fé em deus e determinação mas vou machucar ele e ver se nós pega uma bezerrada e umas vaca mais tarde se nós pegar aí nós mostra mais vídeo de gado pegado se nós pegar nós gravamos e se nós não pegar fica só lembrança mas vamos ver o e aí o 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 deus saída para o mato é uma batalha acirrada vamos ver deus pôr quem é e dá conta da boiada de de mão e de perneira e a boiada lá é ligeira, mas hoje fica amarrada ei, ei, ei com fé em Deus eu tenho certeza que a coisa é desenvolvida tem uma bezerra amambraba que lá só sai de corrida mas Deus me ajuda demais que é meu verdadeiro Pai Nossa Senhora Aparecida oh, oh, oi quem tem fé em Deus não cansa e quem tem coragem demais vai enfrentar a caatinga, o campo dos matagás só vaqueiro verdadeiro pra correr nos tabuleiros montado nos animais é isso aí rapaziada eu como eu já tinha dito aí um bocado de amiga eu não tenho um carvalo bom pros outros eu tenho um carvalo bom pra eu graças a Deus assim muita gente pode até dizer que um carvalo desse não me agrada é muito pequeno a boi pra eu tá no tamanho certo porque eu não tenho dois metros de altura tá no tamanho que eu sonhava pra quem entende o que é o tamanho de um animal de campo porque a rapaziada aí que não entende o que é carvalo de pegar boi na caatinga demais carvalo é pequeno agora você vai pro mato num carvalo meio grande só um carvalo pra vaquejada agora não vai num carvalo grande pro mato não quando você passar debaixo de um zembuzeiro velho eu não sou vaqueiro não agora eu já tenho visto o vaqueiro passar debaixo de um zembuzeiro aqui assim ó nessa altura aqui ó mais ou menos aqui com um metro e meio já tenho visto o vaqueiro passar debaixo de um zembuzeiro com um metro e meio e o cabeça aperta viu com a de pé canta do gado agora a primeira festa que nem tem aí no canal eu fui montado na garupa do ar hoje eu tenho um animal desse pra mim é uma realização é um sonho realizado é sempre sempre agradecendo adeus esse aqui tem mais uma amarrada de papaco lá ó lá do outro lado ali e tinha mais tem outro na roça que é do meu menino Diego que graças a deus hoje a gente tem animal pra andar e antes eu não tinha aí quem não tem mas rapaz meu amigo lutou conseguiu eu não tenho você vai ter também é só ter fé agora não é assim também não no estalar do dedo meu deus eu quero um cavalo não peça carvalo adeus não peça coragem tenha sempre fé peça dinheiro cavalo ganha na loteria carro adeus não peça saúde felicidade e trabalho com fé em deus que você consegue agora não vai cair assim do céu não pra mim graças a deus foi como um passo de máscara porque eu pedi um jumento pra andar hoje eu tenho o cavalo que eu quero pra andar então pra mim foi igual um passo de máscara quando eu pensei que não tava montado no cavalo agora não é todo mundo que tem a mesma sorte e eu queria que tivesse todo mundo realizasse seus sonhos mas infelizmente tem alguns amigos que às vezes é demora um pouco o meu foi rápido graças a deus aí tamo de saída aqui pra batalha no mato com fé em deus mais tarde nós postamos aí uns bezerrinhos pé duro pegado agora uns bezerrinhos azedo isso é fralda de menina vencida viu tamo junto galera fé em deus pé na taba é nóis na fita obrigado senhor obrigado meu povo obrigado vocês que estão aí inscritos no nosso canal curtindo nossos vídeos é nóis